Estão assistindo aqui ao vivo 11 News, especialmente para vocês, sempre uma edição especial. E agora eu recebo o meu amigo, Adriano Diogo, está aqui preparado. Adriano Diogo, eu vi você aqui no bastidor olhando o Paulão, figura fantástica o Paulão, vocês devem se conhecer, não é, pessoal? Sindicalista, sindicalista. PT Raiz, PT Raiz. O cara que enfrentou a Braskem aí, o cara... Nós nem falamos da Braskem porque não deu tempo, né? Eu vou ter que chamar ele de novo. Falou da Braskem, é. Que é o escândalo do Gouberi, né? O Gouberi que era o homem que criou o SNI, é o homem da Braskem, que era da Alchemical, né? Adriano, deixa eu explorar a tua arte como geólogo. Essa situação do terreno ali, que a Braskem degradou, como o Paulão estava falando aqui, daqui a pouco ela pode estabilizar e você fazer um habitacional ali? Não, porque é o seguinte, Conte, o que é a Braskem, né? Ela extraía sal, que a gente chama de evaporito. Então, tinha uma camada de sal, alguns metros abaixo do subsolo, e ele era líquido pastoso. Então, é como se fosse uma jazida, uma jazida, mas ela era horizontal. Então, tinha a camada do solo, um pedaço estável de sedimento, e embaixo tinha uma enorme camada de sal. O que acontece? Eles furaram um poço, poço, e extraíam esse sal. Como ele era líquido pastoso, ele ia como se fosse um... como se fossem enormes poços artesianos, retirando essa água salgada. Essa água salgada era colocada em tanques, ela decantava e fazia esse salgema. Salgema, que é usado... Quer dizer, tem duas formas de você obter sal de cozinha e outros sais. Um é esperar as salinas naturais, que tem lá na Paraíba, por exemplo, e essa salina... E esse aí era um depósito salino subterrâneo. Eles extraíram sal lá por mais de 30 anos. O que aconteceu? Criou um oco e a cidade está afundando. Está afundando. Qual é o problema que o Paulão tentou falar aí subliminarmente? Isso tem que ter autorização da Prefeitura e do Governo do Estado para poder ser extraído. Qualquer jazida... Por exemplo, aqui em São Paulo, aqui tem porto de areia. Onde tem porto de areia? Na Zona Sul da cidade de São Paulo, no entorno das represas. Antigamente, tinha portos de areia para extração. Toneladas e toneladas de areia para construção civil. E isso provocou um desastre ambiental. Então, quando eu fui secretário de meio ambiente, eu enfrentei os areieiros da Zona Sul. E na cidade tem. Os caras extraem pedra das pedreiras, extraem areia. A cidade tem depósitos minerais. Como tem, a Lagoas, Maceió, tinha esses depósitos de sal. Mas o sal tem um valor enorme no mercado, porque não é só sal para alimentação. O sal, sal gema, é base da indústria química. A indústria química, por exemplo, para que que usa barrilha, sal gema? Para a siderurgia. Siderurgia. Você faz aquelas formas siderúrgicas que são de sal, porque para não dar aderência no aço. Então, o sal, o sal gema, tem milhares de utilizações. Para fertilizante, para sal mesmo, para a indústria do sal, para processos siderúrgicos, o sal é... Ele tem mil e uma utilidades. Mil e uma utilidades. É um bom bril. É um bom bril. É um bom bril. Serve para todos. Toda vez que eu vejo essa informação do sal gema, eu lembro de ovo, gema, gema, sal, gema. Já fico com fome. Aliás, está chegando a hora do almoço. Agora, brincadeiras à parte, Adriano Diogo, você não me respondeu sobre se aquele terreno vai estabilizar em algum momento ou não vai nunca mais estabilizar. Tem duas formas de estabilizar. Desculpe não ter respondido a pergunta. Primeiro, que sei conceituar. Tem um enorme oco. Ou preenche aquele oco de concreto, de sedimento, ou deixa o terreno abater, afundar, ver até onde afunda e começa a vida de novo. Lá está condenado forever. A não ser que haja um processo e não acredite que haja dinheiro para preencher aquele oco, porque é uma enorme camada. É uma camada de sal. Tinha que preencher aquilo. A gente podia preencher com os executivos da Braskem. Bota tudo lá. Adriano Diogo, vamos falar um pouco aqui da cena paulistana, que é a sua praia maior aqui. você está acompanhando a pré-campanha do Boulos. Eu queria que você atualizasse para a gente. Teve pré-campanha essa semana? Você participou? Como é que está o semblante do Boulos? Eu vi que ele recebeu a Marta para comer um carneiro na casa dele esses dias. Deve ter sido bom. Eu tenho que convidar você também, Pedro. O grande fato da campanha dessa semana, que aí nacionaliza a campanha, o que quer dizer nacionaliza? A campanha vira uma campanha nacional, é a filiação da Marta Suplicy, que vai ocorrer amanhã na Casa de Portugal, com milhares de pessoas. Amanhã, sexta-feira à noite, na Casa de Portugal, uma tradicional, como a embaixada portuguesa muito generosa, democrática, a chamada Casa de Portugal, aqui na Avenida da Liberdade, é um lugar enorme, enorme. A Casa de Portugal é linda. Linda, linda. E cabem milhares de pessoas, e lá vai ser o encontro Lula, Marta e Boulos, para fechar a chapa, a capital. Então, aí... E a filiação da Marta, que vai ser assinada pelo próprio Lula. Exatamente. A volta da Marta, no acolhimento, assinada pelo próprio Lula. Amanhã, na Casa de Portugal, todos estão convidados, lá é enorme, cabe todo mundo, pode chegar. Que horas vai ser, Diogo? A partir das seis horas da tarde. Seis horas da tarde. Me diz uma coisa, a volta da Marta para o PT ainda está provocando polêmicas e tal, a militância, não sei o quê. O que você pode dizer para a turma que ainda resiste, digamos assim, a essa volta de uma figura... Como essa minha fala vai ter repercussão, primeiro vou dizer uma coisa, eu fui secretário do Meio Ambiente da Marta. Era o aniversário, naquela época foi comemorado o aniversário da cidade de São Paulo. 450 anos. Imagina você que esse ano, a cidade de São Paulo, fez 470 anos. Ninguém ouviu falar, nem na cidade de São Paulo, porque o clima aqui é tão funesto, é um funeral, que ninguém consegue comemorar qualquer coisa, tal a tristeza de ter um prefeito desse porte. Só para você ter uma ideia, querido Gustavo Conte, só para ler um parênteses, hoje é 50 anos do incêndio do edifício Zoelma, aqui em São Paulo. Centraliza mais aqui para a gente ver. Isso, está aí. 50 anos da tragédia do edifício Zoelma. 187 mortos. Era o auge da ditadura, o prédio era em frente à Câmara Municipal de São Paulo. O que aconteceu? Todos os cadáveres, para não dar notícia, foram levados para o subsolo, para as garagens da Câmara, transportados de elevador todos os cadáveres, colocados no heliponto da Câmara Municipal, retirados por helicópteros do Exército e da Polícia, para que não houvesse nenhuma repercussão, porque os bombeiros demoraram horas, o prédio não tinha a mínima condição de habitabilidade. Então, estou dando essa notícia em primeira mão aqui. Eu não sabia disso, desculpa até comentar. Quer dizer, eles esconderam os cadáveres ali, a ditadura? A ditadura escondeu os cadáveres, escondeu. O edifício Zoelma é naquela ruazinha lateral da Câmara. Então, os corpos, a ditadura para abafar, a tragédia, atravessava, punha na garagem, subia pelos elevadores e os funcionários, inclusive o ascensorista era o Aristides, tinha que levar os corpos, porque não tinha elevador até o último andar da Câmara. Tinha até o que é o teto, o heliponto. Então, tinha que descer no último andar da Câmara e carregar os corpos por escada, na mão, por carrinhos, por macas, e deixar no heliponto para os helicópteros do Exército e da polícia retirarem os corpos que lá estavam dilacerados. Bom, vai voltar. Que coisa impressionante. Deixa eu só fazer... Eu vou buscar aqui imagens do incêndio. 50 anos do incêndio do edifício Zoelma e essas pessoas morreram porque se jogaram lá de cima, né? Não, além de jogar, muitos morreram. Verdade, muitos se jogaram. foram dois incêndios gigantescos na mesma época que a ditadura, um do edifício Andraus e o outro do edifício Zoelma. E eu, como sou memorialista da cidade de São Paulo, participei disso tudo, era mais novo e tal. Esse aqui já era grande, já fui lá na Câmara, fiquei lá vendo o dia inteiro a retirada dos corpos e os cadáveres. Pode procurar aí, pode dar ao Google que você vai ver a tragédia que era o auge da ditadura, né? Era um período muito barra pesada. Entendeu? Perfeitamente. Eu não estou encontrando as imagens aqui, vou tentar, mas ainda não. O Estadão tem. O Estadão tem? É. Adriano, mas assim, só para a gente não perder aqui, a gente tem um tempo limitado, vou pedir para você falar um pouco, voltar a falar da filiação da Marta, aliás, o que você estava falando? Eu vou dizer uma coisa para você. Tem um estigma que é justo, que todo o bloco brasileiro tem que cobrar? Por que a Marta votou a favor da cafração da Dilma? Isso é a grande nódula, o grande problema, né? Então, como é que o PT de São Paulo, orientado pelo presidente Lula, propõe a refiliação da Marta? Eu fui secretário da Marta, eu trabalhei com a Marta, eu conheço a Marta. E todo mundo, não é à toa que o deputado Rui Falcão foi encarregado pelo presidente Lula e não tem pessoa mais groba que tenha uma trajetória mais correta do que o deputado Rui Falcão, né? Mas ele foi, porque o Rui Falcão foi o grande articulador da eleição da Marta de São Paulo e foi o secretário de governo. Ele era o primeiro-ministro, né? Quando a Marta foi eleita? A Marta foi eleita em 2002. Quando é que o Lula foi eleita? O Lula foi eleita em 2004. Quem foi o principal ponto de apoio da candidatura da Marta? Do Lula? Marta Suplicy. A cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo preparou e organizou a eleição do Lula. Olha que era um período difícil que o Lula vinha de sucessivas derrotas, havia perdido o Fernando Collor duas vezes o Fernando Henrique e a vitória da Marta em São Paulo representou a reorganização do PT e da campanha do Lula em todo o país e Lula foi conduzido à presidência da República. Porque houveram duas vitórias espetaculares em São Paulo. O primeiro foi da Eondina no auge da ditadura em 1988. a ditadura havia acabado em 1985. Mas aqui em São Paulo o governo era Jânio Quadros. A ditadura que estava fervendo, a presidência da República era Sarney. Sancredo havia morrido, nós tínhamos perdido a campanha das diretas. Então, qual era o fato mais importante do Brasil? Que o Lula organizou em todo o Brasil? A campanha para prefeito das capitais e a eleição constituinte que o Lula até foi candidato e ganhou. Lula organizou uma chapa nacional de prefeitos, não só do PT, tanto é que Arturo Vigílio ganhou em Manaus, que vinha do PCdoB. Bom, a esquerda, a oposição, ganhou de Manaus a Porto Alegre com o Lívio Dutra. Agora, o que representa a candidatura do Bouro, guardadas as devidas proporções? A mesma epopeia da vitória da Luísa de Londina na cidade de São Paulo em 88. que é quase uma epopeia revolucionária, que é o enfrentamento geral ao bolsonarismo e tudo que sobrou dessa direita fascista horrorosa. A candidatura e a vitória do Boulos, pode Lula como um grande pensador político, um grande estrategista, recompôs a cara da esquerda na cidade de São Paulo e trouxe Marta Suplicy. Aí, quando Lula traz a Marta Suplicy, o que aparece com toda a justiça? Mas Marta Suplicy votou a favor da condenação da Dilma, levou flores para Janaína Pascoal diante daquela senadora do Rio Grande do Sul, aquela direitista. Como é que isso pode acontecer? Como é que Lula faz essa discussão, faz esse caminho de volta? Então, ele com a sua genialidade política e aí as pessoas vão falar mas isso é uma manobra eleitoral, não tem conteúdo. Então, houve uma ruptura assim entre a Marta e a Dilma, entre a Marta e a Dilma. A Marta sai do governo, daquela forma, aí vem o processo de cassação e a Marta se posiciona daquele jeito. Não sou eu que vou fazer a justificativa, a explicação, sei de toda a história como é que foi, todos os desentendimentos, todas as dúvidas, mas, felizmente, não existe condenação eterna. Não existe condenação eterna. A disposição da Marta, porque a Marta já contribuiu com a eleição do Lula. Simone Tebet, quem articulou o apoio de Simone Tebet e a Lula foi a Marta Suplicy. Ela saiu do apartamento da Marta Suplicy e foi a Simone e foi declarar apoio a Lula. Isso foi uma coisa fantástica que deu resultado, lógico. Poderíamos ter ganho no primeiro turno, mas não ganhamos. Temos que fazer aquela composição. Então, imagina, outro dia, um instituto de pesquisa, não sei se você tem essa pesquisa, apresenta a memória política da cidade de São Paulo e aponta Marta Suplicy como a melhor prefeita que São Paulo já teve. Lógico que não diram e eu considero uma revolução, não é? Mas, então, nesse cenário e coincidiu com o desastre do lado bolsonarista. Primeiro, a Marta, que era secretária da Prefeitura de Relações Internacionais, sai e vai para o lado do Boulos. Segundo, o enfrentamento criminoso que a Prefeitura de São Paulo e a Câmara Municipal fizeram em relação ao Padre Júlio e a derrota espetacular dessa direita na tentativa de criminalizar o Padre Júlio. Terceiro, o Bolsonaro intervir o processo e querer ou um coronel, aquele coronel que agora mudou o sobrenome para disfarçar, que está ligado a fatos terríveis da PM e tal, ou uma delegada de polícia. O Bolsonaro que é um coronel, coronel. Então, e para caracterizar a chapa puro sangue do bolsonarismo. Então, essa semana foi a pior semana de todos os tempos desse bloco de direita que tomou o poder. Lógico, teve esse fato do taxílio ter ido aí para Brasília assinar aquele contrato de turma que ninguém entendeu nada aqui em São Paulo, nada. Porque esse taxílio é o cara mais mal avaliado, o cara que quer privatizar essa BESC, mas o assunto agora é a prefeitura. Diogo, a gente está chegando no final desse bloco aqui, eu quero, enfim, destacar com tudo que você está falando que amanhã esse evento de refiliação da Marta ao PT na Casa de Portugal a partir das 18 horas eu acho que vai ser muito importante, acho que vai ser antológico, vamos ver o discurso que a Marta vai fazer para mobilizar e para justificar com a presença do Lula, do Boulos, acho que vai ser um momento muito importante, você vai estar lá, é claro, vai estar lá em cima, vai estar lá no palanque. Ô Diogo, vamos acompanhar isso então e qualquer coisa eu vou te chamar, aliás, ainda te chamo, essa semana já não vai dar mais, mas na semana que vem você vai estar aqui de volta e eu vou programar uma inserção mais extensa para você poder dar os detalhes de todas essas situações, todo esse bastidor de São Paulo, você sabe tudo, é importante para a gente te ouvir e também, quem sabe, se der um pouquinho você comentar a cena nacional também no entorno da política de esquerda, as coisas que estão acontecendo, aproveitar a tua visão sempre precisa e consistente. Meu querido, o Diogo está feliz, olha o sorriso dele aqui. O vermelho, o vermelho aqui. Está bom, Diogo, o recado final. Coloca minha hashtag e minha criatura, arroba Adriano Diogo PT, por favor. Está no jeito aqui, Adriano Diogo PT. Agora, na ausência do Arbex, eu quero pôr uma pimentinha palestina aqui, já que o Arbex está, eu me considero o representante do Arbex na Terra, você acredita, eu mandei para você, o que os judeus da democracia mandaram para mim, mandei aí no seu WhatsApp, você acredita, querido Conde, que a Conib, mandei para você, como é uma coisa... Eu vi, eu vi, está apoiando o Ricardo Nunes. A Conib, numa cerimônia do Holocausto, apresenta a candidatura de Ricardo Nunes da Prefeitura de São Paulo, o apoio, Ricardo Nunes da Prefeitura de São Paulo. Numa cerimônia do Holocausto. Do Holocausto, das vítimas do Holocausto. das vítimas do Holocausto. Entendeu? Entendeu? Sem condições, né? É? Sem condições. A Conib está totalmente desacreditada, né? O que ela está perseguindo, o Genuíno, o Breno Altman, é uma covardia, é uma coisa doentia. Doentia. Obrigado, Diogo. A chance, ó. Eu estou fazendo a luta pela diplomação dos professores da USP, alunos que foram mortos e desaparecidos. A USP, nesses 50 anos, só reconheceu dois. Graças ao trabalho de Camilo Vanucchi e Paulo Vanucchi, que é Alexandre Vanucchi e Ronaldo Muto Queiroz, da geologia. Tem uma renca de gente que faz 50 anos que morreu e foi assassinado na USP e a USP não consegue reconhecer pós-mortem esse fato. eu te peço se você um dia puder fazer um programa especial sobre isso. Seria uma maravilha, uma contribuição enorme para a área de direitos humanos. e-cabe se você um dia um dia e-bora e-bora ção A CIDADE NO BRASIL